. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se inscreva. Esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oron está muito zangado. Ele sabe o que Neva fez. Ele quer que Neva vá embora agora, mas ela não vai. Eles se acomodam ainda mais. Neva faz tudo o que pode para impedir que Ira e Oron sejam felizes. Ele tenta torná-los infelizes. E Oron está ciente de tudo o que faz. Oron vai para seu local de trabalho. Ele também confronta Neva e fala com ela. Ele está muito bravo. Neva também está muito zangado. Ele diz que eu sei o que você fez. E Neva não diz nada. Ele diz que foi você quem deixou as fotos na minha mesa e Neva não sabe que ele sabe disso. Ele pergunta por que você fez isso e Neva diz que só quero mostrar a verdadeira face do meu irmão. Neva também escureceu. Ele usa tudo para separar Oron e Ira. Neva conhece o amor de seu irmão, que faz os desenhos de Ira. Ele o coloca sobre a mesa para que Oron e Ira possam sair. Oron fica muito bravo ao ver essas fotos. Ele nunca quer saber disso. Ele não quer saber nada entre eles. Ira sai com pressa. E se Angiro vê de dentro do carro. Ele imediatamente para o carro. E então ele segura seu braço para perguntar se você poderia me ouvir. Ira diz que não quero falar com você. E acrescenta, você está com raiva de mim por causa daquele ladrão. Ele chamou seu irmão de ladrão de Ira. Na verdade, não é culpa dele. Seu irmão faz tudo. Isso vai? Ele está muito feliz por Oron ter sido salvo, mas ainda está muito triste. Ele adiciona. Moisés também não sabe o que dizer. Musa sabe que está em uma situação muito difícil para ser forte. Diz. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continua nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. O que é o nosso canal? O que é o nosso canal? O que é o nosso canal? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Neva desapareceu. E todos suspeitam de Orum. Eles acham que Orum sequenstrou Neva. Orum fez tal coisa. Orum sempre permanece em silêncio sobre o que dizem. Ira, por outro lado, não acha que Orum responderá a alguém de boa vontade. Mesmo que Orum não responda, ele não acha que será responsável perante ninguém por isso. O irmão de Neva liga para seu irmão. Por esta razão, Orum é o único suspeito. Ela o denuncia à polícia. Não consigo falar com meu irmão e acho que Orum de Miral secunstrou meu irmão. E a polícia liga para Orum. O senhor parece ser o principal suspeito do sequestro de Neva. Senhor Orum, diz o comissário. Orum fica surpreso. Isso é um jogo? Talvez eles estivessem procurando algo para apresentar ao juiz e encontraram isso. Orum e Ira voltam da delegacia para casa. E o homem vem até Ira. Ele a segura pelas mãos com força e a sacode. Ira não pode fazer nada. Ele não entende por que fez isso. Orum rapidamente se aproxima deles e segura a sua mão. Ele prende o homem firmemente na parede. O que significa quando ele toca Ira. Ira não pode fazer nada. Ele os observa. Mas Orum quer matar o homem. E é por isso que ele quer afastá-la. Sua única preocupação é que o homem que ela ama seja feliz. Este é um dos momentos mais felizes para Orum. O que Ira dirá? Como Orum reagirá a isso? O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oro está muito zangado. Ele sabe o que Neva fez. Ele quer que Neva vá embora agora, mas ela não vai. Eles se acomodam ainda mais. Neva faz tudo o que pode para impedir que Ira e Oron sejam felizes. Ele tenta torná-los infelizes. E Oron está ciente de tudo o que faz. Oron vai para seu local de trabalho. Ele também confronta Neva e fala com ela. Ele está muito bravo. Neva também está muito zangado. Ele diz que eu sei o que você fez. E Neva não diz nada. Ele diz que foi você quem deixou as fotos na minha mesa e Neva não sabe que ele sabe disso. Ele pergunta por que você fez isso e Neva diz que só quero mostrar a verdadeira face do meu irmão. Neva também escureceu. Ele usa tudo para separar Oron e Ira. Neva conhece o amor de seu irmão, que faz os desenhos de Ira. Ele o coloca sobre a mesa para que Oron e Ira possam sair. Oron fica muito bravo ao ver essas fotos. Ele nunca quer saber disso. Ele não quer saber nada entre eles. Ira sai com pressa. E se Angiro vê de dentro do carro. Ele imediatamente para o carro. E então ele segura seu braço para perguntar se você poderia me ouvir. Ira diz que não quero falar com você. E acrescenta, você está com raiva de mim por causa daquele ladrão. Ele chamou seu irmão de ladrão de Ira. Na verdade, não é culpa dele. Seu irmão faz tudo. Isso vai? Ele está muito feliz por Oron ter sido salvo, mas ainda está muito triste. Ele adiciona. Moisés também não sabe o que dizer. Musa sabe que está em uma situação muito difícil para ser forte. Diz. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Glorbitos. O que você acha que é um foco de ação? O que você acha que será feliz? Eu. Eu.